O Leonardo, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no menu Utilite Conta Aí você vai lá, administrador, tá vendo? Número 3, aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E entra, então uma vez não dá, então tem que ser duas vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dá ok Aí você vai aqui, ó Networking Settings TCP IP Settings IPv4, ok? Aí você vai ter um endereço de IP aqui Pra mudar o IP, você vai ter que clicar aqui, tá? E mudar o IP, ok? Não no Output, no de cima manual, tá? Esse aqui é o IP O Submáscara e o Getway, tá bom? Beleza, meu querido? Pra sair, tá? Só dar o reset aqui do lado, ó E ela sai, tá bom? Um abraço, meu irmão É isso aí, tá bom? Só 4... E o fim de dia開始